Itamar Schulli foi apresentado oficialmente na noite da quinta-feira como técnico do Azur Espato Branco para a temporada de 2024. Com 57 anos, tem na carreira passagens por Cuiabá, Figueirense, Criciúma, Chapecoense, Joinville, Paysandu e Santa Cruz. No Paraná, foi campeão paranaense em 2015, quando treinou o Operário de Ponta Grossa. De volta ao estado, agora para tentar atender as expectativas do Azur Espato Branco. Que vai para o quarto ano na primeira divisão. Primeiro, um orgulho muito grande, porque eu sei da grandeza da equipe, do clube, da estrutura que tem, que eu já conhecia, de jogar amistosos aqui. Mas de realmente conhecer como eu conheci hoje, foi a primeira vez e fiquei realmente muito impressionado pela organização, pela estrutura que tem. Sem dúvida, é uma fantástica estrutura. E claro que também junto com isso, com esse orgulho, é uma responsabilidade muito grande voltar para o campeonato paranaense. Aonde em 2015 a gente teve o êxito de ser campeão frente ao coletivo. Então isso também gera uma responsabilidade, também nos dá aquele gosto de eu quero mais. Na apresentação oficial que aconteceu no PB Shopping, o treinador foi consciente em traçar os objetivos para a competição. Todo clube que vai disputar o campeonato paranaense, todo, o primeiro objetivo dele é, dependente de quem seja, é não cair. Todo clube entra para não cair, a prova está aí dos campeonatos anteriores. Todo clube pensa, vou disputar o campeonato, vou ser campeão. Não, ele já entra, eu não posso cair. É o primeiro pensamento de todos. Mas nós temos as nossas metas além disso, bem maiores. Nossa meta é buscar um calendário, né? Ter um calendário o ano todo, então é chegar numa das vagas que leva para a Série D. A direção do Azuris confirmou outra novidade. O grupo de jogadores vai residir em Pato Branco. E os treinamentos também serão por aqui. É algo que a gente já vinha aí desde o passado da pandemia, com a ideia de estar mais perto do nosso torcedor, mais perto de vocês da imprensa, mais perto do comércio local, porque a gente sabe que o futebol é um produto que movimenta, falando da parte financeira, é muito dinheiro envolvido. E estar em Pato Branco significa que os nossos atletas estarão mais perto da torcida, porém, eles também estarão dando um retorno, uma contribuição ao comércio local. Então é um desejo que já era de dois anos. E agora a gente conseguiu agradecer as imobiliárias que nos atenderam, né? São mais de 18 apartamentos alocados. Então, além disso, também é uma contrapartida do clube, né? Porque é um dinheiro alto que vai girar aqui na cidade. Mas, para nós, o principal é ter esse apoio, sentir esse calor humano, estar mais perto. Será um diferencial para que o fator campo possa impulsionar os resultados na competição. Nós praticamente jogávamos fora de casa, falando a nível de gramado. O gramado do CT é um gramado de primeira qualidade e aqui a gente tem um gramado que ele é bom, mas não é a primeira qualidade. Então a gente vai estar treinando aqui, vai se adaptar aqui e não vai ter a desculpa de jogar em grama diferente. Então, a gente acredita que isso vai ser um facilitador e vai ser um dificultador para os times que estarão aqui nos visitando. O grupo de jogadores ainda não foi completado. A ideia é contar com 28 atletas. A competição inicia em 17 de janeiro e vai manter a mesma fórmula. Dos 12 times, 8 se classificam para as quartas de final.